Música Deputados e representantes da categoria discutiram a lei orgânica da Polícia Civil nesta segunda-feira em audiência pública conjunta das comissões de segurança e servidores públicos no plenário da Alerje O objetivo foi ouvir toda a classe policial para definir o texto final do projeto de lei Uma gestão que promoveu o debate, entrou uma outra gestão que modificou muito a lei e não houve um debate com as representações, com os delegados, com os tiros, os policiais civis e aí houve uma discordância generalizada, um amplo debate lógico, sempre vai ter alguém que vai discordar de alguma coisa mas quando é feito a várias mãos, com várias mãos, a chance de sair melhor é bem grande Entendeu? Então eu acho que ficou bem acertado Lembrando que tudo isso só vai valer a pena se nós tivermos uma reposição de material humano na instituição Entendeu? Com novos concursados, aumentando o TAF Senão a instituição não vai existir, então não precisa de lei orgânica Estou sendo bem prático, se não tiver mais gente, não vai adiantar nada O presidente da comissão de servidores e também relator da comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim, criticou a forma como a secretaria estadual de polícia civil construiu a lei sem um diálogo com o legislativo e com a categoria e destacou a importância do debate De fato, eu faço aqui, foram críticas mencionadas por todos os deputados presentes por todas as comissões presentes também na reunião e por todas as representações das categorias da polícia civil Uma lei que foi construída há sete chaves nos surpreendeu sem nenhum debate prévio e nós estamos tentando dar aqui o andamento democrático de direito de ouvir uma representação de todas as categorias Foram 688 emendas recebidas Nós teremos muito trabalho também na qualidade não só de presidente da comissão de servidores públicos mas de relator da lei orgânica da polícia civil no âmbito da CCJ Meu compromisso aqui é fazer a construção de um texto definitivo, substitutivo que será encaminhado ao plenário soberano da Assembleia Legislativa mas com esse debate que aconteceu aqui e a gente vai fazer mais uma rodada de audiências e mais uma rodada também de encontros e diálogo com todas as representações sindicais e associações de classe Representantes da categoria reforçaram a importância da audiência pública e destacaram suas preocupações com a lei e a forma como ela foi formulada entre os pontos principais, as promoções e as correições que ocupam dois terços do texto Se faz necessário uma alteração na parte correcional Na verdade essa parte deveria ser suprimida da lei orgânica não é necessário que essa parte esteja na lei orgânica é necessário também a alteração dos critérios de promoção dos policiais privilegiando a antiguidade em detrimento do merecimento Além disso também nós consideramos importante corrigir algumas injustiças que já ocorrem na Polícia Civil como por exemplo o trabalho extra que não é remunerado uma série de fatores que vão poder ser corrigidos em razão do debate que está ocorrendo e vai continuar aqui até a aprovação da lei Infelizmente a gente teve problemas de interlocução da cúpula da chefe da Polícia Civil com as lideranças classistas e isso desagou nessas 680 emendas e portanto a gente espera que haja aqui um diálogo em que os parlamentares possam nos ajudar a que tenhamos o melhor texto que interesse tanto a categoria como a instituição e portanto a gente está propondo que ela tenha essas adequações e que o Legislativo possa nos apoiar assim como apoiou recentemente outras demandas inclusive na reforma da Previdência que tivemos aí um dos melhores textos do país De acordo com a deputada Marta Rocha a proposta já recebeu mais de 680 emendas e o objetivo é atender aos interesses e anseios da categoria como um todo Acho que essas emendas traduzem a insatisfação dos policiais eu mesma apresentei 66 emendas Criei dentro do meu gabinete um canal de diálogo permanente com todos os órgãos das classes policiais dos delegados, dos peritos a coligação dos policiais civis o sindicato dos policiais civis os comissários para tentar entender o que desejavam os policiais porque os policiais civis devem dizer que polícia desejam ser Música 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 Música